Fala galera, vamos ver aqui o replay, mais um, fazer bastante análise de jogo, que eu gosto bastante, então a gente vai fazer isso aqui, show golf, então tá, então a gente tem um Fire King, Dine Cry, contra, a gente não tem como precisar exatamente com esse deck ainda, mas pode ser um Dine Cry puro, pode ser um Fire King, pelo que a gente tá vendo aqui, então quem começa aqui é o Fire King Dine Cry, que só tem um atentativo de jogada, aqui tem 3 Dine Zaps, então assim, talvez deu impama aqui, vai dar Kirin Chain, mas aí vai ter um resto depois, vai ser interessante esse jogo, é, é pós-fine, tudo pós-fine, tá, dele, então deu impama, vai dar o Kirin, né, que é muito interessante, né, muita gente defende você não dar esse Negate por causa do Kirin, realmente, isso aqui é uma troca negativa, né, pra quem deu um Hand Trap, mas eu acho que, infelizmente, você tem que dar, cara, né, porque esses Negate são muito fortes, tem que correr esse risco, são 3 Kirins em 4 cartas que sobraram na mão, então, o Odd tá ao seu favor, né, do cara não ter o Kirin, então, eu acho que ele tem que dar, e mesmo quando acontece isso aqui, ó, a situação é essa aqui, né, não é bom, mas é melhor do que você não tiver feito nada, porque você não tem o Snake Ash na mesa, né, o Snash, você não tem o Snash aqui na mesa, né, e ele tem um efeito relevante, né, ele traz o fanbug no deck, então, se ele quiser achar um fanbug, ele vai ter que mudar um pouquinho a jogada, vai ter que dar o original, se ele quiser, talvez, se ele quiser, talvez trazer um Oak, mas aí, se ele fizer isso, ele não acha o Poplus, então, é isso aí, pegou o Snake Azul, o original, deu o efeito, linkou, talvez deixe, ele deixou, ele não deu o extra aqui, eu acho muito por causa do Nibiru, né, então, eu acho que essa é a ideia dele aqui, aí, vamos ver, né, interessante ver aqui, pra onde que ele vai, né, se ele vai pra Fire King, pegando o Ponyx, ou vai pra Oak, pra ligar o Snake Eye, então, ele foi pro Ponyx, vai ligar o Fire King, então, eu acho que, basicamente, eu acho que ele abriu mão de dar esse Ash aqui, ele vai tentar dar esse Nibiru completamente aqui, né, porque eu acho que foi um pouco sentido ele dar Ash aqui agora, né, é um pouco estranho ele fazer isso, na real, porque aí ele vai ter que dar o Ash e o Nibiru, né, não sei se eu concordo muito com isso, não, tá, esse Ash foi um pouco estranho, porque, olha só, vamos supor que ele fosse aqui, né, ele ia falar o que, com esse Ash na mão, e sem contar que o Ash foi pro Gribe e a Parrita, né, isso aqui, mas ele ia dar Island, ia matar um dos monstros, provavelmente o Ponyx, o Ponyx ia morrer, e ia pegar um Garunix, o Garunix ia entrar, ia dar efeito, ia renascer, ia jogar o Arvara, né, ia jogar o Arvara, e o Arvara ia renascer o Ponyx, aí se ele quisesse, ele poderia dar Nibiru aqui, ou ele pode esperar um Flamburg ser invocado, e antes de dar o efeito do Flamburg, ele dá o Nibiru, essas são as opções, a vantagem é que você não gasta o Ash e você dá o Nibiru, certo, e você passa por todas as cartas que eu falei, a desvantagem é que vai ter um Garunix no Gribe e um, qual o nome? e uma princesa, mas não vai ter monstro na mesa, fogo, ele teria que comitar alguma maneira de fogo vindo aqui da mão, só que o que eu acho é que muito provavelmente esse Ash seguraria essa tentativa de fogo que deixaria essas cartas vivas, então eu acho que as vezes que o cara não tem a carta de fogo, o Ash fica na mão, e as vezes que o cara tem a carta de fogo, o Ash segura, a tentativa de fogo, a entrada de uma carta de fogo, entendeu? Quando ele dá esse Ash do jeito que ele tá dando aqui, o que praticamente me implica é que ele vai dar o Ash e vai ter que dar o Nibiru, além de botar o Ash no Gribe pra tomar uma Rita, então, ó, ele vai ter que dar o Nibiru, entendeu? Tipo, vocês conseguem perceber o que eu tô falando? Não sei se já não tomou muita coisa, ele não tem o downside quando o cara não tem que estender, entendeu? E ele perdeu esse downside porque não tinha que estender, ele teve que gastar todas as cartas, e assim, não dá pra dizer, ah, mas ele nem ia dar o Ash, então meio que foda-se, não é foda-se, porque tem interação desse lado, então, e ele vai jogar curto, então provavelmente ele não vai fazer full combo, e outra, é, uma carta é uma carta, porque você descarta a carta nesse deck, principalmente com essa ontem, então, de repente ele compra uma carta boa aqui, ele teria descartado essa Ash pra, 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 pro monstro do Ayrus, esqueci o nome, a Black Witch, então a carta inteira, a simples existência da carta é relevante, porque agora ele vai ter que descartar um dos dois, mano, é mó pica aqui, né? Ah, ele mandou o Nibiru da mesa. Isso me parece bastante errado, tá? Isso com certeza é errado, corpo é Deus, né, nesse jogo, você, porque os Charmes são muito bons, isso aqui é metade de um Charme, seja lá qual ele for, sem contar que ele é um bicho gigantesco. Então, assim, eu acho que muito provavelmente a jogada aqui tinha que ser dar o campo, mandar o, botar um Snake Ash aqui, e dar a Black Witch mandando o Snake Ash entrando, tomando negação, dando o Woke de efeito, tentando trazer o, o, o Snake Ash do Grave. Se desse, tomasse negate negate, tomasse um Woke e um aqui, você ia ter um Woke, um Black Witch, e um Nibiru, três cartas, contra nada, olhando pro grave dele, renascendo o Snake Ash do cara, com o Rita e dando outra carta. É, então, talvez ele continue ganhando aqui, mas isso definitivamente foi um erro, tá? Então vai dar o efeito, vai ser negado, vai dar isso aqui, só que agora esse Snake Ash não tem que renascer, porque essa porra tá aqui atrás, foi assim, um erro extremamente relevante, tá? Aí pegou esse Flamberg, aí ele vai ter que, pariu, cara, ele vai ter que dar o, nem sei o que ele vai fazer aqui, mudou a jogada, ainda não parece uma bosta, aí ele vai ter que dar, jogou de trás, pegou um Snake Ash, vai tomar negate, aí gastou o Snake Ash pra tomar um negate, nossa, foi muito pior, meu Deus do céu. Aí deu um empanho, cara, tá vendo? Por isso que eu, olha quantas coisas eu falei, eu tô, olha quanta, quanta coisa eu já falei nesse jogo. Eu tenho treinado nesse formato há muito tempo, então eu tô bem inteirado nele. Olha quanta coisa eu falei, cara, dos dois jogadores. E eu não tô falando que eles jogaram mal pra caralho. Só é muito difícil, cara, é muito difícil, é muito difícil. Um pouquinho, assim, eu ainda acho que tá positivo pra esse cara, mas ele teria ganho o jogo. Ele teria ganho o jogo, esse formato é bem complexo de gameplay, eu aconselho a quem quiser melhorar esse formato, pegar ele logo. Principalmente se você for jogar um deck de fogo, que eu também aconselho. Mas, é, uma chance de tia jogar, cara, assim, sendo o segundo você vai perder provavelmente todos os jogos, tá? Sendo o primeiro você tem chance de não, ainda mais se ele fizer um tia bem grid. Agora, sendo o segundo, um abraço. Ela vai dar Rita pra quem aqui? É, ele parece estar de puro, né, gente? Um campo não necessariamente significa completamente, mas é um bom indicativo. Pegou aqui, ele não atribuiu isso ainda. Será que mata aqui? Deve matar, mano. Será que é o pior? Deve matar ainda. Se ele usar Selene, ele mata. Vamos ver. Pegou o Nekka-Echa, vai fazer o Nekka-Echa, vai fazer o Nekka-Echa, vai jogar ele pra trás. Ah, ele joga pra trás aqui, né? Tudo bem, tem que tirar aqui. Ele já deu... O Hulk já. Não esse Hulk, né? Ah, ele usa Jet. Interessante, tá? Eu não tava com Jet na cabeça aqui. Pra local é ótimo, tá? Ele deu o Nekka-Echa, vai fazer um Fondorme. Mandando a Princesa. Tô curioso pra ver como que se ele vai tentar matar, né? Vamos ver. Aí comprou uma carne. Vai tomar no cu também, né? Dá pra ele ter dado o Talon Steak aqui também, botar o Tolkien Ataque matado, né? Mas... Perdeu o Kirin aqui, que ele vai dar In-Chain, não, maldeu. Mas vamos ver como que ele vai matar. Agora não tem nada. Vamos ver se ele vai conseguir matar. Sunlight Wolf. Mano, ele tem uma obrigação de matar. Ele tá mudando a jogada aqui, beleza. Pegou um Fondorme pra mão. Ele ainda tem o efeito do Jet. Ele tá se enrolando em tudo aqui, mano, nessa jogada. Ele pegou uma IP. Fórmula, mano. O Zellante mata não porque ele não tem como voltar a monstro do cara, né? É uma coisa que... O combo de Zellante necessita que o monstro do... Pelo menos um monstro do cara vai e volte. Porque precisa de um monstro do cara pra ele poder dar alvo quando a princesa entra. Uma maneira de sair em volta disso, pra quem não sabe, Você pode dar Hit or Dark, pegar um bicho do cara E dar Zellante mantendo o bicho do cara E esse bicho do cara vai pro campo do oponente. Porque eles vão pros campos do dono original. Então, por exemplo, Depois da Dark, renascer, sei lá. Pensar num bicho merda nesse cenário, tipo a IP. Ele vai renascer a IP. Aí a IP sozinha ia ser banida. Depois da sozinha ia voltar. Aí ele ia conseguir dar o combo de Zellante. Então não precisa matando a IP, por exemplo. Mais uma pequena technical play aí. Porque ele volta pro campo original. Do dono original, né? Aqui eu acho que ele... Mano, eu não sei o que ele tá fazendo. Ele tem que ser inactual. Dá pra ter matado uns 40 dias diferentes. Eu não saquei direito. Cara, que porra de jogada foi essa? O Tokitay de que tamanho? A data tá grande, cara. Ele podia ter dado tal, Não tem que ter matado, mas... Enfim, mano. Ele jogou, jogou, jogou. Ele não achou o ATK. Ele tinha, deve ter uns 300 ATKs aí. Mas ele provavelmente ainda vai ganhar. Assim, ele tem um follow aqui. É que a droga dele foi pior. Se a droga dele fosse um pouquinho melhor, Eu acho que talvez desse pra ele ganhar, tá? Se isso aqui fosse uma carta funcional... Assim... Que foda, mano. Ele comprou... Uma pica... Ele pode pegar uns Nakedash aqui. Se ele dá impame, ele dá Linkaribu enchain. De repente, esse cara dá um mole aí. Só falta, né? Mano, olha. Ele vai perder esse jogo. Mas é bem feito, sabe? É... O Linkaribu tá literalmente aqui, cara. Então, assim... Lembrem disso, tá? É... É... O que eu mereço sofrer, cara? O que eu fiz pra merecer isso? Sério, olha... É o cara dando impame, esquecendo o Linkaribu. É o outro cara com o Linkaribu, esquecendo de dar o Linkaribu. Então, tipo assim... Se você parar pra pensar... O bicho aqui... Ele é um gênio, tá ligado? O errado sou eu, cara. Eu odeio ser o errado. Tá ligado? Mano, eu tirei o Teco aqui, velho. Tá que pariu, velho. Eu nem sei o que ele tá fazendo aqui mais. Lembrou, lembrou. Voltou, ele lembrou. Lembrou. Voltaram a jogada. Tá bom, vai. Aí voltou. Aí pegou essa merda. Aí despechou. Tá. Pegou o campo. Um jet voltou pra mesa. Saiu da mesa. Ele tinha que ter dado esse tempo antes, porque se ele der IP, o tempo vai ter visto um bicho ser invocado e ele consegue invocar basicamente o especial sumo. Aí não deu, ele vai deixar o cara da IP. Acho que ele trocou o search do negócio. Tá. Ok. É, ele tinha que ter dado isso aqui. Ah, mano, os dois caras estão tomando ganhar. Minha ame é isso aí. Tá, bem Deus. Aqui ele tem que dar... Ele vai errar, eu tenho certeza. Aqui ele tem que dar aqui. Porque se ele der em chain, ele dá em chain aqui. Aí isso é banido e isso vai embora. Finalmente. É feito, pelo menos. Mas isso aqui tinha que ter dado. Olha, tipo, nada a ver, tá ligado? É, esse é um jogo que tá grindado. É um grindinho mentiroso. Porque era pra ter acabado tudo passado. Era pra ter acabado agora. E ninguém ganhou. Os dois retiram. Mas, cara, ó, eu vou falar pra vocês, tá? Vocês tão jogando aqui, vocês tão rindo, tão achando graça. Falando, nossa, como eles são ruins. Pega pra jogar. Pega pra jogar. Joga e me manda o replay. Pra ver o que eu vou fazer com vocês aqui nessa live. Mas é pra rir. É pra deixar rir. Não é fácil, tá? Não é fácil. Esses caras claramente tão aprendendo ainda, tá? Eu tô dando sacaneada aqui, mas é de brincadeira. Porque é difícil. É difícil de verdade, tá? Agora vai. Joga minhozinho de fogo aí. Grava e manda o replay aqui pra gente ver. O bagulho fica louco, tá? É muita jogada, cara. É muita jogada. As pessoas se confundem, se esquecem. E eu acho que é por isso que o formato melhora. Porque tem esse... Tem esse... Tem esse lance aí, tá? É... Assim... Ah... Tá ruim, né? Tipo, o que eu acho que ele tem que fazer? Ele tem que dar... Cara, que merda. Ele tem que dar Ashe aqui. Essa cara simplesmente não pode resolver. Ele prefiro dar SP. Ele vai pegar um Pop. Vai entrar? Tem algo pro Pop? Tem, né? Aí deu um specialzinho aqui. É, porque tipo... Mas ele consegue dar um Ashe bom aqui, de repente. Oxi. Ah, tem um Jet no Grêmio. Esqueci essa porra. Tá? Perdeu um monstro na nossa cidade. O que ele teve tudo em Caribe? Vou botar o bicho atrás. Aí perdeu um monstro. Agora tem um monstro a menos. Olha, Godox. Depende do que a gente tá falando aqui, tá? Isso aqui que vai ser bom pro meta. Se você quiser. Qual deck você acha bom pro meta? Um deck que use cartas de fogo. Essa é a minha resposta. Tá? Essa é a minha resposta padrão pra todas as perguntas a partir de agora. Tá bom? Porém. Se você... Ah, mas eu não quero ter os decks de fogo. O Bote não é um deck horrível não, cara. Ele não é um deck horrível. Tá? Eu já joguei algumas vezes contra. Demorei um pouquinho pra entender o deck. Ah, mas ele não é... Não é ruim não. Pode jogar de marinho se você quiser. Mermel. Cara, depende de que nível de competitividade que você tá. Se você joga no local e ninguém tá jogando de deck de fogo, foda-se. Você pode jogar de que você quiser, entendeu? Mas agora, se você tá jogando no local da Dove Shop, você chega lá, mano. O bagulho tem 40 pessoas. Daqui a um mês vai ter 25 decks de fogo, mano. Sinto muito, mano. Então vai tomar só o fumo dos outros. Claro que tem toda a questão de skills. Pode ser muito bom com outro deck e aí conseguir performar mesmo assim. Mas se você for muito bom com o deck de fogo, você performaria melhor. É... Ah, mas não tem as cartas. Tá bom, mano. Isso é outra questão. Entendeu? Mas... O que eu posso dizer é que as cartas de fogo são melhores que as outras. As cartas de fogo são melhores que eu quero. São melhores? Mano, até o Salomon Grid. Até o Salomon Grid. Tá? Até o Salomon Grid. Não, o Salomon Grid é melhor. Eu diria... Eu esqueci de botar o Salomon Grid na minha... Na minha... Mas eu vou falar que é melhor. O Salomon Grid é melhor do que vários outros decks. O Salomon Grid não é ruim, mano. Não é ruim. Ele é ok. Ele é pior do que os outros decks de fogo. Mas ele deve ser melhor do que vários outros decks. Mano, a princesa é muito idiota, cara. A princesa é muito forte. Até o Salomon Grid. Os caras estão jogando Yu-Gi-Oh! Controle aqui, raiz, mano. Tipo assim, ninguém quer matar ninguém. Só SP pra lá e pra cá. Olha lá, mano. Os negócios que nem existem mais, tá? Que mentira. Existe sim, mas não era pra estar existindo aqui nesse cenário, né? Tem follow aqui? Não. Tem follow aqui? Tem. É. Estranho. Oi, Chico. Como esse bicho veio pra falar aqui na frente? Ele já tava no invocado? Ah, ele bateu. Ah, não. Eu não sabia que você mostrou na mesa. Então tá. Bom, então. Felizmente. Cara, assim. Não tem como. Não tem como. Eu pedi lá pra princesa. Eu não tô passando, eu não pedi. Quando eu invocou a carta do cão. Eu acho que sim. Enfim, desistiu aqui, fé, né? Sei nem o que ele ia fazer. Inclusive, eu nem comentei, né? Ele tava usando o templo aqui no Farikin. Não é tão comum, tá? A maioria das pessoas não usa, mas é uma parada que várias pessoas estão experimentando. Enfim, é isso, tá? Replay de Yu-Gi-Oh. Várias coisas aconteceram. Mas é bom que dá pra explicar várias coisas, né? É bom que a gente vê os erros, assim. E eu não sou perfeito, não, tá? Eu ainda tô aprendendo coisas. Direto. E deve ter coisas que eu não tenha percebido aqui. E talvez daqui a um... Daqui a um mês eu olho e falei pra cá como que eu não percebi que essa jogada já melhora. Pode ser. Tá? Só tô comentando, acho que eu percebi agora com o conhecimento que eu tenho agora. Tá? É isso. Valeu, valeu.